Olha, Maritacas, isso mesmo, Maritacas deixam estudantes sem aula na cidade de Carmo do Rio Claro, no sul de Minas. Um ataque de Maritacas à fiação elétrica de uma escola deixou centenas de alunos sem aulas por pelo menos dez dias. As aves destruíram os fios, vários foram cortados e alguns ficaram completamente desencapados. As aulas tiveram que ser suspensas devido ao risco de curto-circuito. De acordo com a direção da escola, foi detectado que as Maritacas tinham danificado mais de setenta por cento da fiação. Algumas partes estavam em curto e outras sem isolamento, por isso as aulas foram paralisadas. A prefeitura já contratou dois eletricistas que irão fazer o serviço na escola juntamente com eletricistas que o município já possui.